O pagamento do abono salarial famoso PIS-PASEP esse ano não sai mais relacionado ao ano base de 2022. Mas eu te pergunto, você está desapontado ou já esperava que isso fosse acontecer? E agora nós temos aí também a revisão do FGTS, em torno do julgamento. E aí você sabe que o governo não tem interesse em fazer o pagamento, fazer a correção da revisão do FGTS. E aí como é que você fica? Desapontado ou também já esperava isso? Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Quero que você deixe aí nos comentários. Porque hoje nós temos no governo o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? E aí é que eu não quero fazer nenhuma comparação com o partido anterior do PL relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero te trazer uma reflexão para que você possa entender que os seus direitos, eles não têm uma sigla partidária. Muita gente achou que quando o governo do PT viesse assumir a presidência, os direitos dos trabalhadores, como a bônus salarial que estava atrasado, eles iriam se regularizar. Porque o PT é o partido dos trabalhadores, em defesa dos trabalhadores. E aí lá no Codefat, você sabe que é tripartite, que tem seis membros que representam o governo, seis membros que representam os trabalhadores e seis membros que representam os empresários. Então, logo que o PT ganhasse, então seria seis com seis, doze. Então os trabalhadores iriam ganhar, o Codefat iria regularizar o calendário. Porque ali estava o governo que representa os trabalhadores do PT. E aí você sabe que, por exemplo, a bônus salarial teve atraso por parte do governo Jair Bolsonaro? Teve. Mas ele também já teve atraso por parte lá do PT em 2015, com Dilma. Então o que eu quero que você entenda nesse vídeo, nesse curto vídeo aqui, é por favor, não coloque a sua expectativa em um governo. Seja ele um governo que represente os trabalhadores pela sigla, ou seja ele um governo que não seja um representante possível dos trabalhadores, como o PL, não é direita nem esquerda. Sou eu e você que precisamos valer a pena o pão de cada dia. Porque governo, gente, independente de qual seja ele, ele não quer ter quebra de caixa para suprir direito dos trabalhadores. Iluda-se alguém que acha que algum representante está pensando... Ninguém está pensando no seu bolso. Estão cada um pensando nos seus próprios bolsos. E isso independe de qual seja o partido. Temos aí a revisão do FGTS. O FGTS é o direito do trabalhador? É o direito do trabalhador. Nós temos um governo que está na presidência, que é o PT, o partido dos trabalhadores. Então, naturalmente, o PT, o partido dos trabalhadores, era para brigar para que a revisão do FGTS fosse aprovada. Porque faz jus ao direito dos trabalhadores. Mas a AGU já deixou claro que não tem interesse. E a AGU representa o governo federal. O Banco Central já deixou claro que também não tem interesse. A Caixa Econômica também não tem nenhum interesse. E o STF também já demonstrou que não tem lá seus tantos interesses assim. Aí você que voltou nessa expectativa de não, os meus direitos chegou... Não. O que eu quero dizer com isso? Doutor, o senhor está querendo dizer então que o senhor é partido X? Não. Eu não gosto nem desse negócio de siglas de partido. Eu queria te motivar a entender que bote uma coisa na sua cabeça. Os seus direitos não são defendidos por partidos. Os seus direitos, quem luta, é você. É você quem luta pelos seus direitos. Ou caso contrário, todos os direitos que ficaram atrasados no governo anterior, esse agora deveria colocar tudo em ordem, né? É o que muita gente esperou, mas não aconteceu. Muita gente talvez criticou a ideia de ah, ia acabar a férias. Não acabou nada disso. Porque são direitos constitucionais. Não iria acabar. Mas você ficou naquela ideia de vai acabar, vai acabar. E o próximo governo vai organizar tudo. Vai não, gente. Não vai. Por que não vai? Porque o interesse não está nos seus direitos. O interesse muitas vezes está no meu próprio bolso. Independente de qual seja o representante político, coloque isso na sua cabeça. Ninguém vai lutar por você. Eles irão lutar pelos seus próprios interesses. Esse vídeo aqui é só um desabafo para muitas pessoas que criaram essa expectativa em alguém. Seja ele quem for. Mais uma vez reforçando isso. Seja quem for. Seja ele de direita, de esquerda, transversal, diagonal, inclinado, horizontal, vertical. O que for. Eles vão pensar sempre nos seus próprios interesses. Cabe a você também agora parar de ficar se ilusionando com essa galera. E focar no seu trabalho. Um grande abraço, doutor Equilíbrio. Esse vídeo foi só uma reflexão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.